Não, não pode mais meu coração viver assim, dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Ah, não seja a vida sempre assim, como um luar desesperado, a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai, triste pensão, sai do meu peito e semeia emoção, que chora dentro do meu coração. Coração 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 Coração